Boa tarde. Os ministros do Supremo Tribunal Federal adiaram o julgamento da ação que pode modificar as regras para a criação de novos partidos políticos. Até agora, cinco ministros votaram favoráveis à tramitação do projeto. O ministro Teori Zavascki foi o primeiro a votar e abriu a divergência discordando do ministro Gilmar Mendes, que na quarta-feira decidiu pela suspensão da tramitação do projeto. Teori destacou, só é possível declarar inconstitucionalidade neste caso após a aprovação da lei. Por enquanto, trata-se apenas de um projeto. Tal direito não está sendo sequer ameaçado, nem mesmo em tese. Eis que a participação do parlamentar no processo de formação das leis não é obrigatória. Na verdade, o que se busca a pretexto de tutelar direito individual é provimento de consequência muito mais profunda e abrangente, de inibir a própria tramitação do projeto de lei, o que significa impedir não apenas o impetrante, mas todos os demais parlamentares de discutir e votar a proposta. A ministra Rosa Weber concordou e considerou que interromper a tramitação seria fazer um controle prévio da constitucionalidade. Ela citou uma decisão anterior para justificar o voto. Diz o ministro Moreira Alves, não admito o mandado de segurança para impedir tramitação de projeto de lei ou proposta de emenda constitucional com base na alegação de que seu conteúdo entra em choque com algum princípio constitucional. E não admito, porque nesse caso, a violação à constituição só ocorrerá depois de o projeto se transformar em lei ou de a proposta de emenda vir a ser aprovada. Antes disso, nem o presidente da Casa do Congresso ou deste, nem a mesa, nem o Poder Legislativo estão praticando qualquer inconstitucionalidade. O mesmo entendimento teve o ministro Luiz Fux. Ele ressaltou, não se pode julgar um caso abstrato. É preciso esperar pela lei para, a partir daí, decidir se há inconstitucionalidade ou não. O julgamento foi cercado por bastante debate. O que está colocado aqui é o pacto político da maneira como se disputa o poder. São cláusulas verdadeiramente não escritas. E o parâmetro é o início da legislatura. Não se pode alterar esse parâmetro do início da legislatura ao longo da legislatura a favor das maiorias. O ministro Dias Toffoli votou para admitir o mandado de segurança. Já Lewandowski discordou. Marco Aurélio também negou o pedido. O senador Rodrigo Hollenberg foi quem entrou com este mandado de segurança no Supremo. Ele pede a suspensão da tramitação do projeto que modifica duas leis e determina que, ao mudar de partido durante o mandato eletivo, o político não pode levar os recursos do fundo partidário nem o tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV. Para Hollenberg, a proposta tira a liberdade para a criação de novos partidos e fere outros princípios da Constituição. A decisão desse julgamento pode sair na sessão plenária da próxima semana. E a gente continua falando sobre essa votação agora com a repórter Carla Lucena, que ao vivo traz mais informações. Ela está ao lado da advogada Karina Zuculotto, consultora jurídica da TV Justiça. Carla, doutora Karina, boa tarde para vocês. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Doutora Karina, como está o placar até o momento? É, nós já estamos entrando na segunda semana de julgamento, o julgamento ainda não terminou. Ainda faltam votar os ministros Celso de Mello, ministro presidente Joaquim Barbosa e a ministra Carmen Lúcia, que por motivos oficiais não estava presente na sessão dessa semana. Já votaram cinco ministros pela continuidade da tramitação desse projeto de lei no Senado Federal contra os votos até agora do ministro Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que votavam pela sua suspensão e pelo arquivamento do projeto de lei. O ministro Marco Aurélio disse que nesse caso não cabia mandado de segurança. Por quê? É, o ministro Marco Aurélio, ele não admitia sequer o cabimento dessa ação. Como outros ministros, o ministro Teori Zavascki, a ministra Rosa Weber, a ministra Luiz Fux, ele entendeu também que a Constituição não prevê qualquer óbice para a tramitação de projetos de leis complementares ou ordinárias. E ele fez uma ressalva no seu voto que foi proferido no finalzinho da tarde de ontem. Para o ministro Marco Aurélio, a Constituição é explícita no sentido de dizer que só não vai poder tramitar no Congresso Nacional emendas, propostas de emenda que tendam a excluir alguns direitos, que são as chamadas cláusulas pétreas. Quais são elas? O princípio da separação dos poderes, a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico e os direitos e garantias fundamentais. Acerca desses temas, qualquer proposta não poderia ser deliberada no Congresso Nacional e aí sim caberia mandado de segurança para suspender essa tramitação. O que não é o caso, porque trata-se de um projeto de lei complementar. E ele disse também no seu voto que é cabível também mandado de segurança quando na deliberação dessas leis ordinárias, complementares ou qualquer outra proposta que esteja em tramitação, que não seja emenda no Congresso Nacional, viole ou, de alguma certa forma, vicie o chamado devido processo legislativo. A Constituição estabelece de que forma as leis devem ser elaboradas e caso haja algum vício, o mandado de segurança pode ser um instrumento para se buscar no Judiciário uma forma de se obstar essa tramitação. Doutora Karina, muito obrigada pela participação. Volto com você, Fred. Tá certo, Carla. Doutora Karina, obrigado pela participação.